Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos com a nossa 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 no caso cara o bagulho aqui enrolou tudo mas vamos lá estamos aqui com a nossa série iniciantes né no caso para pessoas que estão começando a jogar o arco e hoje galera eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas né no caso temos aqui ó em grano de caixa de plantio né que a gente vai estar utilizando neste vídeo e também deixa eu ver aqui cadê a forna tá aqui a gente vai fazer a forja galera precisamos de madeira couro silyx e pedra né galera então vamos lá madeira couro silyx e pedra vamos ver se tem couro aqui nesse piteiro que daí a gente já põe aqui já tem couro aumentar um pouco a estamina dele aumentar o peso aumentar o dano vamos dar um talento nele e esse daqui galera é o piteiro nosso aquele que a gente pintou né nos vídeos né que a gente fez aí ficou bem bacana galera deixa eu ver aqui onde é que tem couro cara será que tem couro em algum deles aqui deixa eu ver aqui não tem couro também cara e aí traque beleza tem tem couro aí pegar palha também que eu vou precisar de palha também tem fibra temos couro temos madeira temos mais madeira vamos ver o que vai precisar mais galera vamos ver aqui a forja vai precisar de mais cinco silyx e mais pedra galera agora é fácil agora é fácil é só eu pegar aqui a picareta e quebrar essa pedra que já dá cara vamos lá eu acho que já dá né cara vamos lá lá sai um metalzinho ainda de leve vamos ver aqui se deu pronto galera já deu vamos estar fazendo a nossa forja né no caso e também vamos estar fazendo a nossa geladeira cara precisamos de geladeira e vamos estar fazendo também a caixa de composto que eu também vou estar utilizando vou estar mostrando para vocês e falando para que que serve vou liberar acho que dá para fazer flecha cara eu vou fazer a flecha aqui já aproveitar o nosso ingram points deixa eu aumentar um pouquinho mais a minha vida já fica mais tranquilo pronto galera agora eu vou estar fazendo o seguinte eu vou estar deixando essa parte aqui essa base depois a gente vai estar aumentando ela eu vou estar deixando esta base ó temos um dodô também depois eu vou estar mostrando para vocês qual é que foi desse dodô cara qual é que foi deste magnífico dodô no caso né deixa eu colocar aqui colocar aqui próximo da cama e para que que serve essa forja metralha eu sei que tem gente vai perguntar ela serve para isso ó você coloca o metal colocar as coisas ó e ela vai queimando vai derreter o metal tá ligado ela vai derretendo metal de boa e tal e essa caixa de composto metal para que que serve daqui a pouco a gente vai ver e eu vou por geladeira aqui do lado vou por aqui do ladinho essa aqui galera a geladeira básica tá não venha falando assim metralha essa geladeira é boa como é que é ela tem cerveja tem alguma coisa não cara essa aqui é uma geladeira básica para você começar o gameplay tá ligado e eu vou fazer um pouquinho de fósforo para que fósforo metralha para acender a churrasqueira cara para acender a geladeira para ligar a geladeira no caso né ela ela tem o sistema dela ali para estar ligando e tal de boa deixa eu ver aqui o que nós temos mais aqui beleza já temos uma quantidade boa de fósforo vou estar colocando aqui vocês podem ver galera que a geladeira aqui ela não tem fumaça não tem nada não tá indicando que tá ligado e nada mas a partir do momento que você colocou o fósforo dá uma olhada aqui em cima ó já tá ligada velho tá ligada e funcionando 100% aí você pode ó o tempo dessa dessa frutinha é de 59 segundos vamos ver quanto tempo ela melhora aqui ela já subiu para 9 minutos cara então quer dizer é um negócio muito top você pode tá colocando aqui as suas frutinhas suas coisas só que lembrando que o espaço é bem pouco né galera então possa ser que não não seja tanta vantagem assim né vamos lá galera e agora vamos usar a nossa caixa de composto caixa de composto eu vou ter que fazer vou ter que fazer algumas coisas aqui peraí pedra madeira vamos ver aqui palha deixa eu pegar os metais aqui galera fibra eu não sei se eu vou usar tudo mas eu vamos lá metralha vamos que vamos deixa eu ver aqui dá pra fazer caixa de composto eu vou tá fazendo já fundações de pedra tá pra gente tá colocando ali do lado vou colocar uma vara de pescar aqui galera depois a gente vai pescar vamos fazer um gameplay pescando ver se a gente consegue pegar um peixe cara se imagine velho a gente tá aí de boa na lagoa suave na nave aí de repente a gente pega uns peixão da hora uns baiacu uns pintado quem gosta de pegar um pintado aí quem que já pegou uma pintada e fala podia entrar aí vamos ver aqui cara coloquei mais metal vocês podem ver a saia metal fundido né então isso daí é muito importante para você tá utilizando vamos colocar as nossas fundações de pedra aqui do lado de fora que a gente vai tá aumentando a nossa base zica tá a gente vai tá aumentando porque é assim que funciona deixa eu colocar aqui no lugar do castling vamos lá deixa eu ver aqui pronto vou aumentar aqui ó ó ah não dá para fazer mais então eu vou colocar caixa de composto usar item e eu vou colocar bem aqui no cantinho deixa eu colocar aqui beleza caixa de composto tá no jeito para que que serve isso aí minha taia isso aqui serve para isso aqui ó vou colocar 100 palhas cadê tem algum cocô por aí preciso de cocô tem alguém cagando por aí e aí vai cagar tia vamos ver se você caga strume faz um strume não é o c cara que tem que fazer strume neuter não que isso distância cara não tem como cara faz um strume aí para nós deixa eu ver se dá para fazer agora montado no red pop não é eu não cara é o c mas então vamos fazer o seguinte vamos forçar a barra né traic como é que força a barra opa cagou 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 sai sai eu preciso de cocô cara aqui ó você pega um cocô aí eu vou aqui ó tá vendo essa frutinha branca aqui cadê a frutinha branca essa frutinha branca da remote use nele ele vai começar a comer essa frutinha vamos ver se se ele caga se é igual aos outros bichos não caga cara não caga então a gente vai precisar de uma fábrica de strume aí que no caso é a fiômia cara é a fiômia mas como é que funciona você coloca três aqui ó tá vendo ó e você coloca três strume aqui junto com a palha cada três strume vai formar um fertilizante logicamente que tem um sistema mais fácil de tá conseguindo pegando o besouro tá você pega o besouro e consegue tá utilizando aí de boa cara então vamos lá só que agora eu acho que isso cara a tá só que agora galera a gente vai se preparar para que a gente vai tomar uma fiômia né como eu havia dito para vocês também vamos fazer uma smite cara deixa eu ver aqui vou deixar tudo aqui fora mesmo que não tem problema cara deixa eu ver o que que precisa para fazer smite que daí a gente já faz uma smite no caso smite smite sei lá galera aí fica da forma que vocês acharem melhor tá tá aqui ó mesa de ferreiro madeira 30 pedra 50 e 5 metal fundidos eu acho que metal fundido eu já tenho aqui 5 metal fundido não não tenho cara precisa de mais um metal fundido vamos lá vamos pegar metal então como assim metal pegar metal a gente vai pegar metal agora cara deixa eu colocar alguns itens aqui quase todos os itens né no caso ver se eu consigo colocar mais alguns itens aqui pronto coloquei e agora eu vou com eu não quero ir com string vou levar a bolheadeira que nunca se sabe vou levar essa negócio aqui vou colocar aqui tudo organizadinho galera tudo mais ou menos no na organização pronto tá do jeito que eu quero me inventar tá do jeitinho que eu quero e eu vou deixar essas frutinha aqui e vamos ver o que eu quero mais só isso vamos pegar metal pegar um pouco de metal aqui deixa eu ver aqui o metal por exemplo eu não tenho um bicho voador e eu quero pegar metal mais rápido possível como é que eu faço cara as pedras ela dá metal algumas pedras a metal tá como por exemplo eu vou mostrar os tipos de pedra que da metal que dá tipo que ela é mais fácil da metal do que essas bases aqui e esse carno o cara tá dando trabalho esse carno tá parrudão esse carno tá violento vamos lá deixa eu ver se eu acho aqui aquelas pedras tem umas pedras em específico que ela dá mais metal ah mas tem pedra certa não não é que é pedra certa mas sim ela dá mais metal é uma pedra arredondadinha bonitinha tá ligado ela fica sempre na beira da praia e ela dá mais metal do que o bar do que o normal né deixa eu ver aqui vamos que vamos opa também não tá acabando vamos descer aqui só para não ter problema não ter dor de cabeça e eu estou embrasado aí galera estamos aí que estamos embrasado aí na série aí no PS4 e galera meta 150 likes a galera aí que tá junto com a gente vamos alcançar essa meta galera mete o dedo no like ajuda a gente aí porque mano o like de vocês é muito importante cara não tem aquelas pedra meio arredondada aqui deixa eu ver aqui não tem cara o que é aquilo velho é um bronto nossa tem um escorpião ali escorpião cara escorpião é perigoso velho escorpião é perigoso nossa estamina 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 deixa eu sair um pouco longe ah isso carno isso isso muito obrigado vai batendo pode bater vamos sair aqui deixa eu ir para cá caramba velho o que é aquilo que está atacando carno tem de monte não acaba estamina não não acaba estamina não cara eu estou sofrendo aqui hein com esses carnos dá uma olhada ali cara é carno rex aquele ali aquele ali é um rex velho olha um rex e ele está atacando geral ali cara está atacando geral ali tem um alfa ali embaixo olha tá vendo não sei se vocês viram tem um alfa ali embaixo tem um carno ali caraca velho o bagulho começou a ficar meio que hardcore velho deixa eu ver se eu acho a pedra cara eu precisaria achar a pedra mas já que não ah tá aqui ó deixa eu ver se é essas aqui ó galera achei só para mostrar para vocês deixa eu ver se nenhum bicho vai me atacar aqui vai oh meu deus do céu isso vem cá chega aí cadê ele cadê ele olha nossa cara esses bichos aqui são chatos hein caramba velho olha o zangão cara caramba velho ele mata mesmo se você marcar ele mata e detona você olha só a formiga cara olha só como é que está hardcore também eu coloquei no level 3.0 velho o level é parrudo aqui aqui ó tem não 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 cara que isso velho vai pousar mesmo assim do nada isso pausa aí então vai já que tu quer pousar galera as pedras estão ali ó deixa eu mostrar para vocês antes que eu morra né antes que dê problema tá aqui ver se não tem nenhum bicho me seguindo se não tem tem um carna ali ó que está vindo que isso cara né carna é alossauro velho são alossauro vocês viram galera aqui não está dando nem para mim pousar aqui direito mas mesmo assim eu vou arriscar tá vendo essas pedras meio arredondada ela sempre dá mais metal tá vendo ó ela deu sete metais logicamente que ah mas essas pedras ela dá mais metal dá mesmo realmente sim ela dá mais metal só que o correto é você ir atrás do metal no lugar certo né vamos lá vou mostrar para vocês se vocês estiverem por aqui perto da ilha dos herbívoros que aquela ilha lá na frente deixa eu aumentar a estamina desse bicho aqui como que você aciona a metralha deixa eu aumentar a estamina como que você aciona tipo você tá voando assim de repente você quer abrir o inventário do bicho você aperta o quadrado galera né no caso você apertou o quadrado ele já fica de boa deixa eu ver aqui aumentar a estamina só estou recuperando a estamina galera estou recuperando a estamina de boa tá vamos lá então eu vou agora mostrar para vocês um local fácil e mais tranquilo que no caso é só a ilha dos herbívoros para estar conseguindo o metal porque é o seguinte galera normalmente o pessoal sempre vai na montanha no vulcão e ali é um lugar meio que arriscado galera e aqui também a ilha dos herbívoros é um lugar muito top para estar fazendo uma base porque ela tem sistema de fechamento sistema de segurança onde se você fechar aqui ó tá vendo essa parte aqui ó essa parte que eu estou se você fechar aqui tudo certinho aqui em cima galera já era e ó dá uma olhada aqui essa daqui é a pedra de metal no caso metal maciço olha o tanto de metal logicamente que ela vai dar mais do que um oficial mas vai dar bastante metal também olha lá 46 48 então eu vou levar esse metal vamos ver se o nosso piteiro vai aguentar tudo isso né porque normalmente sempre o peso do do bichinho aí complica vai vai quebra logo tio quebra que demora velho caramba 140 metais vamos ver se o piteiro vai aguentar deixa eu só deixa eu dropar tudo deixa eu comer essa carne aqui vou dropar tudo daí fica mais fácil galera só vou levar mesmo o essencial jogar todos os itens beleza agora vamos ver se ele consegue ah consegue de boa então galera aqui é um lugar bom para estar fazendo a base tá normalmente eu recomendaria fazer a base aqui mas é um lugar bem disputado tá e para não matar aquele respawn de metal para você ter metal sempre ali respawnando eu recomendo vocês não fazer construção em cima na parte de cima né então vamos lá galera a gente vai tá terminando fazendo a nossa no caso o que que eu fiz hoje eu fiz o a caixa de composto que no caso é para fazer o o sistema nosso de é fertilizante também podemos conseguir tá domesticando o o besouro mas isso aí vai ser mais para frente também tem o sistema da nossa opa deixa eu recuperar a estamina né da forge que a gente fez que é o sistema para tá derretendo metal e também a smite que a gente vai terminar o vídeo fazendo ela então galera é basicamente isso daí eu tô ensinando para vocês eu tô passando o que eu aprendi e as dificuldades que eu tive tá ah mas metal você tem piteiro e se o cara não tiver piteiro não tiver nada então isso é isso que eu falo para vocês vocês sempre buscam as pedras arredondadas na beira da praia que ela sempre vai fornecer metal é pouco mas já vai ajudar você que não tem nada não tem recurso não tem nada para você fazer os seus itens de metal né vamos lá galera aquele carne ali vai dar trabalho cara aquele carne ali vai dar um trabalhinho vamos ver aqui eu vou domar ele cara ele leva 75 ele tá dando trabalho aí faz tempo velho mas vamos lá vamos voltar para base depois a gente vê o carne e ele tá bem perto da base aqui cara se ele vir aqui o bicho pega deixa eu ver aqui olha lá meu traque vermelho velho deixa eu colocar aqui e meu cara se eu tiver num pvp como é que faz você deixa tudo aberto assim cara se tiver num pvp velho recomendo você fechar a sua base o mais rápido possível velho porque deixar a base aberta mano e de pedra é questão de ser raidado rapidamente vamos lá deixa eu colocar aqui deixa eu aumentar a fortitude beleza deixa eu ver se tem madeira aqui opa tem madeira vamos queimar lá galera deixa eu colocar aqui opa vira oh aí sim hein vamos queimar esse metal quantos tem aqui? temos 3 cara vou esperar fazer o o quinto metal aqui a gente já faz a smith aí no outro a gente vai precisar então de pedra 50 30 madeira e 20 couro vamos ver se a gente tem aqui aqui não vou tocar aqui não ó aqui temos couro acho que é só né galera é pedra também né não temos pedra não temos pedra vamos pegar pedra vamos pegar pedra só para desencargo de consciência enquanto vai queimando tudo lá deixa eu pegar uma machada aqui vamos ali ó aqui ó recurso infinito próximo cara recurso infinito ai mais metal sai ali cara vamos ver o que que falta agora que daí a gente já já encerra já vamos ver deixa eu ver falta só metal só mais dois metais fundidos tá aí a gente já vai estar liberando aí fazendo a nossa smite ou smith né no caso ou mesa de ferreiro no caso correto é mesa de ferreiro para a gente né vamos lá pronto são cinco metais cinco metais pedra cinquenta madeira trinta e couro vinte então a gente já vai fazer deixa eu ver o que que dá para fazer aqui colocar esse metal aqui agora eu vou opa agora eu vou colocar usar item cara agora eu vou colocar aqui mesmo colocar aqui ó de boa aqui ó vou deixar essa parte aqui só para a parte de construção galera aí eu venho aqui e transfiro tudo vamos ver o que que dá para fazer armas estruturas ataque olha fazer uma picareta machado dá para machado falta dez couro e metal fundido oito aí galera já temos uma picareta de metal que já dá para colher muito mas muito metal mesmo então nosso primeiro item de metal vocês podem ver aí forja industrial deixa eu colocar aqui a câmera forja industrial não né forja opa vamos mais para cá forja como é que chama galera opa o que aconteceu a câmera cara a câmera não vem aí sim agora vai agora vai aí ó a forja galera estamos aí ó com o nosso smith estamos com tudo aí que a gente precisou então aquele likezinho maroto aquele favorito estamos juntos é nóis valeu metal game com mais um vídeo tchau